Fala galera da Escola FBrasil, beleza? Meu nome é Benito, a gente vai dar continuidade no meu detalhe de Infamosum. Bom, a gente fez uma par de coisas, nossa cidade já estamos aí na rota final dela, aqui a gente vai enfrentar o mestre dela, né? Vai dar muito tempo só pra chegar nele, só avisando. Bom, beleza então, vamos aí, a gente tem que ajudar o Zeca a subir lá também, né? O cara que vai subir. Não caia, velho, não caia, não caia. Nossa, esse jogo eu já estou até vendo, eu vou cair pra caramba nessa parte. É muito difícil chegar lá em cima, gente. Vocês não tem noção. Tá, agora eu ajudo, deixa eu achar um negocinho. Cadê? Aqui mesmo, tô falando. Dar um do Cristal Iniciador aqui. Tá, pro bonitinho do Cole. Cole não, do Zeca. Subido de Levador. Pra um inimigo. Fica aí com o celular. Tá, eu vou aqui. Beleza, eu quero ir rápido, gente. Então, vamos lá. Tá, tá chato não. Tá tão muito chato, gente. É a pior, é a minha opinião. Nossa, também não, ela não tem o seu cara, é pra mim. Vamos aí, subindo, né? Beleza, subindo mais um aqui, só cuidado aí com a granada, né? Beleza, só dois aqui. Calma aí, não, se eu tiver minha bicha. Vai, não, tô vendo que eu fico na fé, tem um galãozinho, idiota. Ah, que bem. Que isso, mano, olha os carros, velho. Ah, me apareceu um monte, tinha só um, aí do lado me aparece uma palca. Daú. Estou esperando, rapaz. Beleza, vamos aí continuar. O que já tá ali. Toma aí. Toma aí. Come on up there, Cole. We're running out of time. Olha isso. É demais, né, mano, né, gente? Pra nossa sorte, ó. Tem que passar por uns picos, não, tá ligado? Vamos aí, vamos aí. Não, não, ficou muito ruim os carros. Vamos aí. Subir, né? Só cai não, rapaz. Vou tentar vocês. Beleza. Vamos aí. Vamos. Nossa, mano, olha o cara que me dá. Beleza, quero usar de subir, mano, folgado, parece que subiu, agora a gente vai para a próxima. Pô, aqui a gente pega nesse ciclo, não esqueça a gente, é só no ciclo que a gente segue. Nossa, aqui é o lugar mais alto do jogo inteiro, beleza, quase que eu caí, não, não, nossa, aqui foi por um tris, e subimos aí, enfim, não, nossa, vocês já viram ali, não, não está ouvindo, ele já está subindo, não dá para não te destruir antes não, ó, eu quero te destruir antes não dá, ele vai para dentro daquele cubo ali ó, cubo não, Eu conheço você! Eu conheço você! Beleza! Vamos destruir os inimigos! Nossa, velho! Tanta granada! Não, pode usar aqui! Vão a mestre! Beleza! Bom, de mim isso não dá para destruir o mestre, né? Ou um mestre! Eu sei que você está aqui! Que bom! Bom, de mim isso não dá para destruir o mestre, né? Ele tem que destruir sempre os.. O que é isso? 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 Não moro em paz Não precisa voltar desde o começo mesmo Beleza então vamos lá Tá matando o cara Eu vou tentar jogar ele lá para baixo Nossa velho O que é isso? Mas você vai aprender logo Seca, faça isso Vixe! Vixe! Acordeu o cão Eu estou lascado Vamos aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá Não estou aqui na raça não Deixa eu pegar os truques A gente vai pegar os truques O que é isso? O que é isso? Nossa! Eu morri! É muito truque gente Bom, vai começar direto pelo robô Vou mostrar O meu triângulo nele Entendido Está aqui Está aí Ele tá menos forte já E então eu vou Para conseguir meu destino Eu vou te dar o meu trago Eu vou fazer o meu trago Eu vou me dar o meu trago Eu vou levar o meu trago Aê, mano. Mais energia, mais energia. Mais energia, precisa de mais energia. Beleza, vamos aqui. Aê, destruí, mano. Aqui. Bem, a gente Potem com a sua invasão. E, vc, tem um rape mar. Você değer. Eu acho que esprenderia sua infância deoiseiro. Meu pai. seu pai teria sido tão decepcionado. Você não tenta mencionar meu pai? Eu vou te matar, todos vocês! Te derramar de mão para mão! Zeke, sai daqui! Corre! Zeke derramou a raça da sua criação e foi pegado entre Aldo e Kessler. Era definitivamente hora de escapar. Mas ele só estava lá, petrificado. Você vê, através do medo, você percebe que a clave para os seus sonhos, a ferramenta para fazer ele super poderoso, foi bem entre as suas mãos. O cara faz a escolha para matar milhares, roubando suas vidas para que ele seja transformado. E depois... Nada. Todo mundo está bem. Sem mudança em todo. Kessler é o primeiro para agarrar a situação. Ele diz que sabe o que está errado. Se Zeke traz a raça da raça, Kessler será capaz de dar Zeke os poderes que ele deseja. Meu melhor amigo. Veja a mim no olho. E então faz o segundo erro. Aldo vai balístico na raça da raça da raça da raça. A torre esfrega e começa a se arreglar. Mas eu só estava malvado. Apenas senti o impacto. Do céu. Se eu gostei, Apenas senti o impacto. Eu não disse que você se inscreve Eu disse que ele escolher um cara onde você acredita. Mas vamos lá! Vamos dar uma olhada, atualizou aí a missão, vamos ver onde é que é Aí vamos atravessar, aleluia né, enfim eu vou dar um corte galera, quando chegar ali na frente eu volto, beleza Beleza galera, eu voltei, estamos aí em frente a missão, vamos entrar nela, bom essa missão, o Mestre não é meu nome direito, mas eu sei que ele vai fazer de tudo para a gente não atravessar né, mas vamos aí que a gente atravessa Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí E por cima Nossa véi Beleza, vamos chamar alguns aí Não sei como que o cara está vivo ali embaixo Olha ali Caiu Vamos por aqui Nossa Opa Que situação aqui que está triste o carro Nossa, tocaram um carro velho Oi Barra Que coisa roa Eu vou matar o carinho aí não Irmã Eu não estou enxergando nada Eu tô quase morrendo aqui. Beleza, mas eu não li esse carinho. Ó, a pergunta é como que um carro veio parar aqui, né? A pergunta é muito boa, tipo, deixa eu fazer. Ó, o carinho tá fazendo de tudo pra gente ir. Mas a gente chega. Mais um. Só que dessa vez é ele lá dentro. Vamos aí, vamos aí. Continua com o monstro. Bom galera, eu lembrei que eu tô jogando no round. Vai dar um trampo a mais. Bom, a gente vai ficar desviando, né? E eu tirando o negro. Vai dar uma diagonal aqui, mas é pra ele. Nossa, não sei. Boa, deu uma desfrida aí. Aí ele vai... vai se estragar. Tem que atacar com a gente. Aí ele revolta, tá, a gente vai ficar fazendo esse mesmo esquema, mostrando que ele fica parado, na hora que ele vai atacar. Descendo aqui, tá, tá parado, na hora que ele vai atacar, a gente anda. Esse esquema aí, mais uma vez, na cara, olha, aí vem os carinhos, tá vindo bem mais, né, agora. Finalzinho, beleza, eu no esquema, defendo o estudo, espero ele fazer uma travada dele. Nossa, eu não consigo descender do fogo, morri. Tá, beleza. Eu que não vai ir desde o começo, pra parar de onde eu... Beleza. Defende, é forte do fogo, né, defende o esquema. E vai dando nele. Nossa, velho, corre do fogo. Corre do negócio também, que eu acabei de morrer. Corre do fogo. Defende. Nossa, que planta que tá, hein, velho. Tá quase, tá quase. Corre do fogo. Defende. Nossa, mano, esse cara tá um mongoloide. Colocando. É o que ele fez. Sim, eu nunca lembro. Mas já tá numa... A gente atrapalhou-se. Eu vou recuperar. Vamos aí... Ah, matamos aí. Vamos lançar o coismo pra vocês. O que é que é um problema para alguém? É só um homem que se escondia sobre como Kessler tinha roubado o seu primeiro filho de birthright. E ele mudou o seu âmbito. Ele disse que queria trabalhar com ele para conseguir reencar. Para se juntar as forças e matar Kessler. O cara deve ter percebido minha hesitação. Porque nesse momento de indecision, eu pôs. Ninguém normal poderia ter vindo por esse ano. Mas Alden é um conduit. As mesmas regras não se aplicam. De qualquer forma, essa coisa está em frente. Os inimigos são todos se juntados aqui no distrito histórico. Kessler está preparando-os para a última batalha. É, essa é a linha de final. Eu só queria que eu não estivesse passando. Beleza, antes de XP. Vamos dar uma olhada aí na próxima cidade rapidinho. Vamos lá. Estou sem medo aqui em frente. Então as ilumidas aqui em frente. Ah, vocês podem ver ela até já é um pedaço aí. Um pouco de que eu assarro. Bom, tem 21 minutinhos de vídeo, mais ou menos uns minutinhos, né, pra se complicar. Só matar o carinho aqui, tem que matar. Vamos fazer uma série de missions, galera. Tô vendo essa daqui. A trampa aqui é só fã, né. Tá muito carinho, ó. Tá à noite, então ainda tem que chegar nada. Tá, vamos aí. Morre, mano. Para, tá. Aqui ó, lembrei, tem que jogar essa daqui pra baixo. Nossa, eu morri. Tá, mas vamos continuar aí. Vocês entenderam, né, o que é que é pra fazer. Ó, uns 10 séries eu vou deixar pra pegar fora do vídeo, né. Bato o menino aqui. Nossa, eles tem uma hora pra morrer. Falta em cima. Sobe, tá. Beleza, foi mais um. Tem mais um aqui. Vamos aí, vamos lá. Faltam quatro. Faltam quatro. Tem mais um em frente. Faltam quatro. Tem mais um em frente. Tchau, tem mais um em frente. Só matar os carinhos. E também uma no coco. Beleza, mata secular, zoom. Hum, parece que é 2 aqui, não? Beleza, empurramos mais 2. Eu acho, não é? Bom, esse carinha está me deixando de saco, eu morro. Tem carinha para tudo quanto é campo aqui. Beleza, falta 1. Morri de novo, mal, falta 1 de dor. É porque eu estou com pressa, gente. Estou com pressa, aí eu fico estressado. Mas vamos lá. Nossa, cara, só as granadas em cima. Estão me deixando com o halver. Desce, desce, desce. Está aqui em cima? Está aqui em cima? Vamos lá, vamos ver. Beleza, completamos a missão, finalmente. Liberamos aí o primeiro pedaço, para a terceira cidade, 2%. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É para você se inscrever no meu canal, valeu, comentem, dê um like se você gostou. Adicione os favoritos. E eu vou divulgar o canal na rede social de vocês, para que ele tenha uma interação melhor, não só para mim, quanto para vocês. Então, é isso aí, galera. Valeu, um abraço. E eu fui. E eu fui.